Senhoras e senhores, vocês estão preparados para terem os seus pesadelos mais do que agravados? Gostou da minha rima? Que bom, meu pau na tua pri... Senhoras e senhores, pra vocês que já acompanham aqui no canal, muito provavelmente o nome Lampetouch não é estranho aí pra vocês, né? Pra você aí que não sabe, ele se trata de um canal do YouTube que faz diversas animações aí e coisas relacionadas a jogos e especialmente a Garfield. Pois é, senhoras e senhores, recentemente assistimos um vídeo desse canal aí intitulado como Garfield 64, que é de um suposto jogo perdido aí do Garfield bem bizarro que aparentemente foi encontrado. E além disso, ele também é responsável aí por uma versão bizarra do Sonic aí do filme, no caso da versão inicial do filme, antes deles trocarem aquela bagaça. Num vídeo extremamente perturbador aqui, que eu também já fiz um react no canal. E é claro que eu não poderia esquecer aí do clássico Lasanha Boy aí, que eu já joguei há alguns anos atrás aqui no canal. E que inclusive eu sei que atualizou, ou até mesmo lançou uma nova versão recentemente, que eu preciso dar uma conferida também. Pois é, galera, como vocês podem ver, bizarrice é o ponto mais forte desse canal. E é claro que eu não poderia deixar de ver mais coisas bizarras aqui junto com vocês. Desta vez relacionada aí ao nosso querido encanador favorito e também aquela bolinha rosa que é o Kirby. Como eu não tenho a bolinha rosa, é o brilho rosa do controle. Esse aqui é o Kirby. Hoje eu decidi assistir junto com vocês aqui quatro vídeos bem curtinhos, porém bem aterrorizantes aí. Que eu tenho certeza que vai dar pesadelo em todo mundo que tá assistindo essa bagaça. Relacionados a essas franquias da Nintendo, né? Então vocês já podem esperar aí, porque o bagulho vai ser louco. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo. Antes de conferirem essa parada pra vocês não esquecerem depois. Se inscrevam no canal, se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade nessa bagaça. E eu vou até... Agora que eu percebi que eu tô com o boné do Ash. Isso não foi intencional, tá ligado? E dito isso, meus consagrados, preparem o estômago de vocês aqui. Porque eu tenho certeza que provavelmente vocês vão ficar com vontade de regurgitar alguma coisa, tá bom? Já fiquem avisados, porque o bagulho hoje vai ser pesado, tá ligado? Então, sem mais enrolação, vambora. Ok. Definitivamente bem nostálgico aí, especialmente pra alguém como eu que não teve Game Boy. O Game Boy que eu tenho é esse aqui, tá ligado? Sempre quis ter, mas nunca tive. Então vamos lá, gente. Esse primeiro vídeo se chama Lamp Super Mario Land. Nossa, eu amo essa música de Super Mario Land. Cara, Super Mario Land, inclusive, é considerado um... É isso aí. Não é considerado um clássico, não. Mas definitivamente Super Mario Land é considerado um clássico. Tá, na verdade, eu não joguei em Super Mario Land, mas acho que o correto era ele subir por aquele cano, né? Olha, os canos são todos quebrados, velho. Ai! Siga o doce cheiro. Porra, no esgoto encanador, duvido que o cheiro seja tão agradável assim. Mano, olha essa porra, velho. Olha o trampo absurdo que esse desgraçado faz, mano. Nossa, caralho, mano. Ele tá indo por umas pirâmides antigas, sei lá que diabo. Mario, você deveria voltar e salvar a princesa com aquela musiquinha fofa de fundo. Então, a musiquinha toca o cano. Ela... Que isso? Ela vive nos canos. Ah, eu também. O Mario também, mano. É nóis. Ele encanador, né? Então, faz sentido. Tá, o que vivemos nos canos? É a princesa? É aquela desgraça que apareceu no cano atrás do Mario? Cara, que lugar nojento, velho. Cara, é incrível o nível de detalhe absurdo. Se ele quer... Ai! Caralho! Nossa, é o... Caralho! E o Toad virou um cogumelo podre, todo fudido pela árvore. Não, eu ia falar do nível de detalhes absurdo pra um jogo de Game Boy, tá ligado? E eu adorei que ele manteve a estrutura, assim, como se fosse um Game Boy mesmo, cara. Isso é muito da hora, mano. Muito foda mesmo. Achou a princesa. Obrigado, Mario, mas sua princesa tá na puta que pariu. Ah, é a Daisy, né? Não é a Peach dessa vez. Daisy, Daisy, Daisy. Ih, tão fazendo coisinhas. Ih, ela ficou cheirada. Que isso? Ai, ficou apaixonado. Eita, porra! What the fuck? E desligou a porra? Ok. Definitivamente um vídeo interessante pra gente morrer do coração. Ok. O que que eu entendi nisso aqui? Eu não entendi nada. O Mario, ele... Eu acho que foram os cogumelos que ele foi tomando. Ele virou uma planta? Ele virou uma planta ambulante? Ele virou uma flor? Cara, que bagulho nojento da porra. Nossa. Ai, que agonia. Ai. Imagina os olhos, as flores saindo assim, o olho... Como se ele estivesse, tipo, deteoriando, tá ligado? Como se ele fizesse parte das árvores. Nossa, esse vídeo é muito agressivo. É muito... Nossa. E a Daisy lá sendo presa lá com 30 metros de altura. Ok. Esse foi o primeiro vídeo. Foi interessante. Tô gostando. Posso até considerar assistir um vídeo bônus com vocês no final. Mas enfim. Vamos ver o segundo, que no caso se chama Luigi se torna um deus. Não sei se é um vídeo de zoeira, mas é do Lamp. Então vamos dar uma conferida. É, definitivamente isso aqui não é de zoeira. Luigi, aonde você pegou essa coisa? É um belo cogumelo. Oh! Spade. Ai, que nojo. Ai, achado não arrubado. Mas, Luigi, não coma isso. Caralho. Não põe isso na boca. Isso foi o que ela disse. Olha isso. Isso aqui é muito bom, Mario. Ele tá comendo o cogumelo envenenado. Que isso, mano? Eu fiz o Mario. Que isso, irmão? Eu tentei te avisar, Mario. Meu santo Cristo, velho. E, tipo, não tem som. Não tem som. Eu achei que tava mudo por um momento, mas não tem som mesmo. Ah, não. Na verdade tem sim. É que eu tava mutado. What the fuck? Eu me assustei com o bagulho mutado, velho. Vocês tem uma noção do nível de agressividade do bagulho. Luigi? O que que é isso, mano? Pô, é uma bela árvore. O que que vai ter ali em cima? A casa da árvore da turma do bairro? Esse é o Luigi. Ah, ele virou... Mano. Não é possível. Cara, como que o cara fez... Olha esses efeitos. Isso é 3D, mano. Isso é 3D, essa porra? Sou eu, seu irmão. É, não é mais. Agora você é um mísero alimento para mim, meu nobre. Por isso que eu amo o Luigi, gente. O Luigi é muito Underwater. Por favor, diga algo. E, Tê, tudo. Meu irmão. Meu irmão, sim. Eu me lembro de você agora. Nossa, que música linda. Mario, você sempre foi muito bom para mim. Você vai ter um lugar no meu mundo, nesse novo mundo. Agora. Olhe na minha luz gloriosa. Isso não parece um filme de terror? Que os filhos da puta ficam olhando uma luz, aí depois eles morrem? Obrigado, Luigi. Dá para pintar a Bíblia de verde agora, né? Pô, vai ficar da hora, velho. Rezar para o... Meu Cristo ao lado. Nossa Senhora, velho. Mano, esse... Cara, eu amo esse criador de conteúdo, velho. Eu amo esse criador de conteúdo. Ele é muito bom, velho. Essas porra, tipo... Mano, eles pegam uns conceitos tão simples, tá ligado? Tipo, é o Luigi comendo um cogumelo. Ele virou um deus das árvores. Todo fudido. É muito bom. É muito bom, velho. Vamos para o próximo, então, aqui. Que, no caso, se chama Sweet Luigi. Seria, tipo, Luigi suado. Isso aqui tá com cara de poop. Mas eu falei a mesma coisa desse outro no vídeo, mas... Vamos para o próximo, vamos lá. Vamos lá, então, gente. A gente já sabe que o bagulho começou bem quando começa com a abertura do Hotel Mario. Um dos melhores, piores jogos do CDI. Sim, é nesse naipe, gente, o jogo. Você tá suando, Luigi. Você está pingando. Não podemos ver a princesa assim. Que isso? Você tá quase suando assim com o tanto calor que tá aqui. Vocês não têm noção. Ai, que desconfortável. Meu Deus. Você tá suando tanto esse arrombado? Tá nervoso, velho? Tá em choque que vai tomar um beijo na boca do seu irmão? Uau, oh, cara. Você é mais óleo que o pesto. Uau, porra é essa, velho. Uau, o que que é isso? Oh, Luigi. Luigi. Oh, meu Deus. O que do pesto? Oh, meu Deus. Luigi, você está bem pronto? O que é o problema com você? Que isso? Oh, eu sou tão nervoso, Mario. Eu preciso de hidrante. Dá um copinho de água pra ele. O Luigi seco sentiu sua presença. Parece que você está em problema. Aqui ele vem. Você melhor se assiste. Ele vai te derrubar. Coloque a bola. Coloque a bola. Não deixe ele te assustar. Se assustar não vem. Para, para, para. Oh, não. Ah! Eu já esperava. Eu já esperava. Boa. Resetou o CDI. Essa é a abertura do CDI, gente. Porra, juro que deu erro? Que pena que deu erro. Nossa, que pena, né? Que pena. Agora vende essa bosta no OLX e não volta mais. Gente, o quarto vídeo que eu tenho pra vocês... Ai, que fofo, mano. Se chama Kirby tem um segredo. Vamos lá, então. Que desgraça que vai acontecer com o Kirby, coitado. Eu acho ele muito fofo. Posso te contar um segredo? Quando eu fico com muita fome... Minha pele começa a cair. Ah, mano. Oh, não. Meu Cristo. Eu caí em todos os lugares. Ah, eu. Eu vou te matar. Ai, sai, sai. Ai, cagou-me os buracos. Ai, os buracos, os buracos, os buracos. Ai, ai, ai. Ai, cresceu na tela, velho. Do nada, mano. Para com isso, velho. Eu tava cogitando jogar o novo jogo do Kirby que vai sair. Mudei de ideia. Bom, gente. Aproveitando que estamos vendo vídeos a respeito de franquias da Nintendo. Eu decidi assistir um vídeo bônus com vocês. Que no caso é esse Lamp Duck Hunt, né. No caso do Lamp Duck Hunt, é um jogo clássico aí do Nintendinho. Tenho certeza que praticamente todo mundo jogou. Especialmente naqueles videogames bootlegs lá. Que é aquele cachorro maldito desgraçado que vai rindo da sua cara quando você tenta pegar os patos, né. Só porque eu falei do demônio. Que isso? Mas ele não tá rindo da minha cara. Já tá ótimo. Caralho, parece que ele tá, tipo, em outra geração, tá ligado? Os gráficos estão muito bonitos, velho. Ah, então é o cachorro do cara, só que, tipo, com o tempo os gráficos foram evoluindo, né. Então o cachorro ficou... Ai, que fofinho. Ai, que fofinho. Calma aí, garoto. Eu não posso continuar. Eu não sei o que você quer, mas você não é meu filho. Ai, eu dei uma choradinha, eu achei fofo. Ai, eu achei fofo. Ai, ai! Eu não achei mais fofo, não. Acabou. Ok. Ok. Cara, pior que o real eu dei uma choradinha, velho. Ai, eu tô muito sensível, velho. Ai, depois eu fui... O meu clima foi cortado por esses filhotes de cruz credo do caralho. Bom. Ó, definitivamente pelo que eu tô vendo, tem bastante vídeo pra ver aqui, viu? Inclusive de várias séries diferentes. Acho que seria interessante a gente começar, talvez, uma nova série aqui no canal de Reacts. Do Lamp? Hã? Seria interessante. Tomara que ele não se importe. Mas, cara... Nossa, velho. Mano, pior que, tipo, não tem um vídeo ruim desse desgraçado. Não tem um trampo ruim, tá ligado? Nossa, velho. Mano, é... É muito talento pra uma pessoa só. Não é possível, velho. Pois é, senhoras e senhores. Eu tenho certeza que depois desses vídeos aqui, vocês não verão essas clássicas séries da Nintendo aí da mesma forma. Eu, honestamente, não quero nem olhar aí pra alguns jogos. Especialmente Kirby e a porra do jogo de matar pato do cachorro, que eu já nem gostava logo de cara. Mas agora eu acho que passei a gostar um pouco menos. Definitivamente. Meus parabéns. Com o Mario eu já tô até acostumado. Já vi tanta coisa bizarra, louca de Mario. Mas isso aqui, cara, ele supera um nível de bizarrice e grotesquidade. Nem sei se isso é uma palavra, acabei de inventar aqui. Cara, é outro nível. É muito foda essa porra desse canal, velho. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado desses Reacts aqui, galera. E, novamente, deixando bem claro que o canal dele está aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço quando eu assisto os vídeos desse consagrado. Porque ele merece essa consagração. E vocês aí, acham que eu deveria ver mais vídeos aí desse canal a respeito dessas bizarrices e coisas grotescas aqui? Que eu, honestamente, amo assistir por mais que eu fique, tipo... Comentem aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E, dito isso, senhoras e senhores, eu vou me espirindo por aqui porque... Eu preciso botar ele nas plantas, né? Vai que cresce uma porra dessa de 30 metros de altura, tá ligado? Gente, deixem um like nesse vídeo aqui se vocês ainda não deixaram e se inscrevam nesse canal. É extremamente importante pra ajudar não só no crescimento dessa bagaça, como também pra eu continuar fazendo o que eu faço aqui, tá ligado? Então, é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê na próxima, galera. Bons pesadelos pra vocês aí que eu tenho certeza que vocês terão hoje, tá bom? Então, beijo. Valeu, falou, até mais. É nóis e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho